O Novo Testamento Bíblia na linguagem de hoje Mateus capítulo 28 Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como um dia havia dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que tinha que dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente Jesus se encontrou com elas e disse Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem à Galiléia, e eles me verão ali. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo, voltavam para a cidade e contavam aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia em dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte Digam que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo o que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que o chefe dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os onze discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte em que Jesus havia indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse Deus me deu todo o poder, no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Se inscreva no canal. E aí Você E aí E aí E aí